Dia 29 de Outubro, vou firmado! Banda Batidão, diretamente do Pará, agora em Praia Norte! Banda Batidão, a batida que vem do Pará Como no filme Três e Sone Banda Batidão, é dia 29 de Outubro no Clube São Luís! Banda Batidão, vai ser casa cheia! Banda Batidão, a batida que vem do Pará Com um ritmo bem diferente e dançante! Banda Batidão! Dia 29 de Outubro em Praia Norte no Clube São Luís! Músicas que vem conquistando com seu ritmo e que agita o Pará! Alô galera de Praia Norte, aqui quem fala é a Manu! Da Banda Batidão! E eu sou o Flávio! Nós estaremos aí no dia 29 fazendo um super show! Um super beijo e até lá! Banda Batidão! É Banda Batidão! Dia 29 de Outubro em Praia Norte! Realização Estúdio Rustic, Nativa FM e Clube São Luís!